O Piton, o Piton tentou, vai tentar o drible, passou na primeira, procurou, cruzamento na boca do gol pro Verraes, subiu na cabeça, salvou, sobrou pro Serginho, fez o seu gol! O gol! É do Vasco! Vai, Serginho! Vai, Serginho! Vai, Serginho! Uma jogada que começou lá pela trama, a trama, de um lado esquerdo, a policia do Piton, ele deu aquela quebra de asa, deu aquele drible, botou na boca do gol, o Verraes, ele sempre, ele subiu, meteu a cabeça, o Ederson fez um milagre, mas aí, a bola caiu no trato, Serginho, vai, Serginho, vai, Serginho, vai, Serginho! Já tá chegando, ó, já óbvio no comecinho, no comecinho, é o Vasco da Gama mostrando o seu poder, aê, agora no placar do canal dos galheiros, aê, o Vasco da Gama, mostra o teu poder, Vasco da Gama 1, vai, Serginho, vai, Serginho, dá um zero! De vascaíno pra vascaíno! Aqui é Vasco!